Na região nordeste, no Vale do Jequitionha, cinco homens armados foram presos tentando invadir uma fazenda na área rural da cidade de José Gonçalves de Minas. Os suspeitos têm entre 40 e 48 anos. A vítima, de 64 anos, acionou a polícia militar. Segundo o idoso, o grupo danificou a cerca de arame e o curral da propriedade. Com um bando, a polícia apreendeu uma garruxa de fabricação caseira, um adaptador de munição calibre 38, 14 munições calibre 36, 5 calibre 38, 3 facas, um podão e até uma espada. Os homens foram conduzidos para a delegacia da Polícia Civil.